Bem-vinda querida alma, hoje vamos falar sobre o poder da ação e vamos também treinar nossa mente para começar a agirmos mais. Todos nós temos algo que queremos mudar, ou em nós mesmos, ou em nossas vidas. Queremos mudar hábitos, realizar sonhos, nos sentirmos melhor. Para ver isso, nós temos que tomar muitas ações e eu quero lhe ajudar nessa parte. A primeira coisa que quero te dizer é que não é importante inicialmente saber como você vai criar um resultado. O mais importante é decidir que você encontrará um meio, não importa qual. Usar o poder da decisão cria a capacidade de vencer qualquer desculpa e modificar qualquer parte sua e de sua vida em um único instante. Apenas lembre-se que uma verdadeira decisão é aquela que dispara uma ação como consequência. Decisão sem ação não é decisão. Muitas pessoas se paralisam por conta das decisões erradas do passado. Mas nós temos que ter em mente que todos erramos. Não importa quais sejam suas decisões e ações, o essencial é estar determinado a ser flexível, estudar as consequências, aprender com elas e usá-las como lições, que irão ajudar a tomar decisões melhores no futuro. Concentre todo o seu poder, otimismo, fé e energia nas ações que acredita serem importantes para gerar os resultados que você tanto espera. Acredite, tenha coragem, escolha três decisões importantes que irá tomar a cada semana e entre em ação com entusiasmo. Domine o poder da decisão e criará as realizações que tanto deseja. Nunca se esqueça, a vida é uma aventura ousada. Ou é nada. Todos os dias, ao acordar, diga a você mesmo a decisão que tomou. Diga em voz alta e firme. Verbalize seus sonhos e metas. Verbalize para você e para o universo. Vamos treinar agora. Repita em voz alta, na primeira pessoa, qual a decisão que você tomou. Vai ser algo assim, por exemplo. Eu hoje vou fazer muito exercício. Esta semana, eu vou fazer exercício por três dias. Eu hoje vou me dedicar ao máximo no meu trabalho. Ou esta semana será a mais produtiva da minha vida. Vamos lá. Diga. Declare ao universo a sua decisão. Agora, comece a pensar em alguns desdobramentos desta decisão. Visualize-se resolvendo um problema. Mas, visualize-se já o resultado final. Comece a se visualizar se mexendo, fazendo telefonemas, escrevendo e-mails, pesquisando, indo a algum lugar, conversando com alguém. E, o que você estiver fazendo, sinta o prazer de estar neste fluxo de ação. Sinta como é bom encontrar soluções, se sentir produtivo, sentir que está indo ao caminho do que quer. Sinta o prazer desta decisão e das ações. Se sinta orgulhoso. Sinta-se forte. Sinta como vem dentro de você a força para continuar. E que tenha força e capacidade para fazer o que quer que tenha decidido. Visualize suas ações e sinta as emoções. Ouça o que gostaria de ouvir. Diga o que você gostaria de dizer. Sobre o que você fala. Com quem conversa. Veja a animação das conversas sobre o que você quer realizar. Se empolgue com o processo. Visualize-se fazendo mais e mais cada dia. Sinta que Deus está em você e vai te abrindo o caminho. Você confia cada vez mais nisto. Você confia que a força divina que está em você vai se manifestando dia após dia. Mostrando os caminhos, abrindo portas, te dando cada vez mais força. E diga bem alto. Eu sou forte. Eu sou perseverança. Eu sou ação. Eu sou a força divina. Eu sei que a sabedoria infinita que está dentro de mim me guia e me dá forças para os meus objetivos. Isso, fale com muita firmeza, como se estivesse gritando. Mande esses comandos para o seu subconsciente. Eu sou força. Eu sou ação. Eu sou a força divina em ação. Eu sou perseverança. Eu sei que a sabedoria infinita que está dentro de mim me guia e me dá forças para conseguir meus objetivos. E sinta esses comandos se espalharem por todo o seu corpo, por todos os seus órgãos, por todas as suas células. E veja muita luz e sinta a força que tem dentro de você. Eu vejo a luz em você. E eu sei que você irá seguir os seus maiores anseios. Eu estou muito orgulhosa de você, querida, corajosa e obstinada alma.